E aí pessoal, beleza? KF aqui pro 3DM e hoje eu estou com o Vinícius e hoje nós vamos falar sobre DCC, Dungeon Ground Classics. Mas esse jogo aqui, KF, ele... você trata de quê? Essa é a Chaproca. Essa Chaprosca aqui que vocês estão vendo foi uma versão da New Order que foi o financiamento coletivo que eu comprei. Mas o DCC é um retroclone do D&D, pega nessa onda de old school, só que com uma pegada sanguinária à décima potência. Mas que ele dá umas mudançazinhas no estilo do jogo, tornando o jogo um pouco mais caótico, por assim dizer. Mas bem dando um peso maior aos lances de dados, essas coisas assim. E a minha definição do jogo é um jogo que valoriza demais a evolução do personagem. Não necessariamente a evolução em poder, mas a consequência de todos os seus atos tem um peso muito importante no desenrolar desse personagem. É a evolução da história do personagem. Isso, isso, isso. Eu não cheguei a jogar aí. É, realmente a gente nunca jogou o DCC, mas eu já li bastante, né, porque eu li ele quando eu só tinha inglês, né, não tinha português, eu li ele em inglês, gostei muito. E aí quando eu vi o financiamento eu peguei ele em português, então eu já conheço ele de um tempo atrás. Mas assim, o que eu acho interessante no DCC é a questão de... Primeiro, você começa com um personagem de nível 0, né, você começa com um personagem de nível 1. E você não começa com 1. É, começa com... quantos? São 4, né? É, você pode começar 2, 3, 4, mas ele recomenda que você comece às vezes com 3 ou 4 personagens. É, e esses personagens são coisas assim, variadas, tipo, você começa com um açougueiro, um padeiro, um fazedeiro... São pessoas comuns que têm ocupações, então não é um guerreiro, um ladino, um mago, são pessoas comuns, como o cara que é o padeiro, como o cara que trabalha numa mina, ou o cara que trabalha numa fazenda, então começa assim, com personagens comuns. É, e aparece alguma coisa aí que tira eles da sua vida pacata, né, que os levam para a aventura, só que nem todo mundo é bem sucedido. Não, não, a maioria não é. É, e os que sobram dessa empreitada acabam se tornando os heróis. Os heróis, é. Então você começa com vários personagens de nível 0, esses personagens têm ocupações, essas ocupações vão influir no equipamento inicial, em alguma coisa ou outra que eles podem fazer, né, com algumas habilidades que eles podem não fazer. E quando esses personagens ganham 1 ponto de XP, aí então eles passam para o primeiro nível. Mas como a pessoa normalmente começa com 3 ou 4 personagens, eles, a maioria deles morre e basicamente fica 1, e normalmente esse 1 que sobrevive é o que vai, então, atingir o primeiro nível, e aí ele vai escolher, então, a classe de jogador, né, de personagem. Assim, eu acho muito interessante, porque além dessa ideia, né, para iniciar a campanha, ele traz muita coisa que a gente via lá, eu acho que, eu não vou dizer no primeiro D&D, mas eu, muita coisa que tem no AD&D, em alguns módulos, assim, do AD&D, que a gente não chegar aqui em português, é, aparece aqui, muitas ideias legais, assim, várias tabelas, muitas tabelas e tabelas, e assim, é um jogo que eu posso dizer, é um jogo que é simples de você jogar, é fácil, só que ele tem uma camada, é, principalmente em questão de regras, muito grande, muito profunda, que torna o jogo não tão amigável para quem está começando. É, eu diria o seguinte, ele não tem tantas regras, não é tão diferente de qualquer outro sistema de RPG, o problema é como elas funcionam, a lógica de como elas funcionam é um pouquinho mudada, justamente para dar esse aspecto mais, ao acaso, mais caótico do jogo, então, o tempo de você se acostumar com ele demora um pouquinho. É, uma curva de aprendizagem maior. É, isso mesmo. Mas, assim, o sistema em si, em si, então, você jogar, ele não é complicado. Não. É bem simples. Só essa questão de camadas, que você, com o tempo, você vai aprendendo a trabalhar com elas. Isso. Uma coisa que eu acho muito legal do jogo é a questão da magia também. Sim, sim. O jogo, ele tem uma série de particularidades, né, que é o que dá esse sabor, esse tempero a mais além. Isso é que é capa. Ele tem as magias, praticamente todas as magias que você vai usar, alguns poderes que você vai usar, eles necessitam de uma jogada, de uma rolagem de dados, para ver se você tem um sucesso ou tem uma falha nisso aí. Então, o mago que vai lançar uma bola de fogo, ele chama de magia mercurial. É, até vem aqui. É, até vem aqui em cima. Ele chama de magia mercurial, que é o que? A magia, ela não é uma coisa uniforme, é uma coisa pasteurizada. Então, uma pessoa pode lançar uma bola de fogo, que pode ter influências mínimas, tipo, eu lanço uma bola de fogo, que é azul, e Vinícius lança uma bola de fogo, que é em forma de caveiras. Isso, às vezes, é só um efeito cosmético, mas tem particularidades de, tipo, quando você aprende essa magia, eu vejo, faço um dado, uma rolagem para ver se você vai aprender essa magia, e essa magia pode ter um preço particular para mim que não tem para ele. Então, tem uma condição lá que é bem tenebrosa, que é o seguinte, toda vez que a pessoa lança essa magia, um índio querido dele morre. Então, você já imaginou se a pessoa tem isso aí para a magia identificar? Então, toda vez que ele quer identificar um item mágico, alguém que ele conhece vai morrer, entendeu? Então, praticamente, nunca essa pessoa vai usar essa magia, ao menos que tem um... Depende, depende, né? As pessoas que estão muito morrendo, você não puder escolher, né? Mas, assim, isso aí vai dar um peso a mais na questão do gameplay, na interpretação, para o jogo, que também vai para outras coisas. Por exemplo, quando você vai lançar uma magia, então, um clérigo vai lançar uma magia, ele joga uma rolagem para ver se ele tem sucesso em conseguir conjurar aquela magia. E, em certos momentos, quando ele tem uma falha, isso pode tornar jogadas subsequentes mais difíceis, ou até mesmo ele criar situações em que ele gera um estresse, uma rixa entre ele e a divindade dele, e ele vai ter que cumprir uma penitência, ou vai ter que fazer alguma coisa, ou sacrificar alguma coisa que ele gosta, para poder recuperar esse favor da divindade e tal. E outra coisa muito particular do jogo é que ele tem uma sequência de... uma progressão de dados, né? Ele usa dados incomuns para o jogo. Ele usa dados de 30 lados, dados de 7 lados. Então, ele tem uma progressão que vai para o... Tem aqui no começo, ele fala, mas você tem D3, D4... Você pode fazer um D3 com D6, você pode fazer um D5 com D10, você pode fazer um D7 com D20, né? Aceitando os resultados... Você pode fazer um D7 com D10, só aceita resultados de 1 a 7. Ou com D8, você elimina o outro? É, você pode fazer dessa forma, sim. Mas aí, quando eu fiz o... Eu não estou com eles aqui agora, porque eu não sei onde é que estão. Mas quando eu comprei no financiamento coletivo, eu vim, ele veio com esses dados alternativos. Mas você também pode usar vários programas, softwares que tem de... Rolador de dados. Rolagem de dados, que também dá certo, né? E essa progressão dos dados é justamente isso. Você vai se tornando mais especialista, mais efetivo no uso de alguma habilidade, Ou de alguma magia, ou recebe um bônus, isso influencia no dado de dano que você vai usar. Então, por exemplo, você usa um D6 para um dano de uma coisa, mas eu consegui melhorar naquilo ali, então eu passo a usar um D7 de dano, um D8 de dano e assim sucessivamente. E também, o contrário, você pode ter falhas e você ir restringindo a eficácia das suas habilidades, né? Eu acho legal também desse C, que ele é uma plataforma... Daqui, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D14, D16, D20, D24 e D30. Inclusive, esses dados, apesar de aqui no Brasil não ser comuns, você pode comprar eles fora do Brasil. Tem até uma certa... Não vou dizer que é tão fácil quanto os dados comuns que você usa no D&D, mas é possível você achar sem muita dificuldade, fora do Brasil. Mas uma coisa que eu acho legal com o DCC, a gente estava conversando em off, Eu, antes, às vezes eu não comprava livros de RPG porque não tinha um grupo para jogar aquele jogo. Sim. Então, eu parava lá, não vou jogar, não tem com quem jogar isso aqui, eu não vou comprar o livro. Mas depois eu notei que muitas vezes aqueles livros que eu deixei de comprar, ou outros que eu acabei comprando, eles tinham elementos que eram muito interessantes para os jogos que eu estava jogando. Então, eu poderia puxar coisas daqueles RPGs, até jogos de tabuleiro, outros jogos de videogame, para os jogos que eu estava mestrando no momento. O DCC, eu acho que é, eu entendo, que ele possui ferramentas muito interessantes para o mestre. Sim. Que podem ser aplicadas no Old Dragon, no D&D, ou... Qualquer jogo. Qualquer jogo, o Dragon Age, ou o que seja, o Reino de Ferro, o Tormenta, enfim. Ele tem elementos muito interessantes, né? De construção de mundo, desde a interpretação, até mesmo a confecção e construção de mundo, mas também de itens mágicos, essas coisas assim. De adversários, enfim. Até porque, assim, se eu usar o cenário do DCC, ele é muito interessante porque ele é muito baseado nos mitos de cultura, né? É, ele tem muito essa pegada do terror cósmico, né? Que chama, né? De coisas. Tanto que a minha, eu gosto muito disso, a minha capa foi uma capa alternativa, né? A capa clássica, que são esses monstros aí, né? Foi justamente o escolhido que eu gosto disso aí. Mas é um jogo justamente isso. Eu acho, pra mim, o que me atraiu, né? Foi quando eu vi uma resenha falando sobre ele, eu nem sabia que ele existia há alguns anos atrás, num canal do YouTube, o cara fazendo uma resenha dele e falando justamente da magia mercurial. E foi isso que me atraiu. E aí depois, quando eu fui ler com mais calma, eu vi as outras coisas, como o próprio sistema de criação de itens mágicos que ele propõe aqui, é muito divertido pra você criar itens mágicos singulares, assim, né? Bem particulares, que é bem bacana. Ele não vai ter aqui descrevendo uma espada vorpal, uma vingadora sagrada, ou, sei lá, um cajado do mago, que são itens bem clássicos do D&D. Por exemplo, ele diz esses itens já existem descritos em N livros. Ele tá querendo fazer aqui coisinhas diferentes. Então ele não tem itens pré-feitos, ele tem tabelas que lhe dizem como criar itens com consciência, com personalidade, com ego e com habilidades mágicas também. É legal, assim, o DCC, ele assusta um pouquinho pelo tamanho. Realmente, ele tem muito texto, certo? É um jogo que você vai... O sistema dele é simples. Mas, assim, a construção do jogo te demanda um pouco de tempo pra ler e entender como é que ele funciona, certo? Tanto a questão do cenário, quanto a construção... A construção, em sim, do jogo. Então, assim, você que tá acostumado com jogos, assim, mais recentes, como a gente já citou o Rente-Ferro, que são jogos muito mais diretos na escrita do seu livro, o DCC vai te causar um pouquinho de dificuldade, né? Porque é muito texto. É porque o estilo é diferente. É aquela questão mesmo do hábito, né? É aquela coisa. Pra gente que foi acostumada a jogar... Eu que vim da base do Dungeons & Dragons... É do AD&D mesmo. Não, mas eu joguei ainda aquele D&D, daquela caixa preta, que era D&D ainda. Eu joguei aquilo ali. Depois foi a D&D. E depois a terceira edição. E aí depois a quinta edição, que é a quarta não existe. Aí, pra mim, isso aqui é um tempero a mais. É uma coisa... É um pouquinho diferente, mas é muito parecido. Então, pra mim, vem um pouco mais natural essas regras. Mas pra quem vende esses outros estilos de sistema, talvez... É, tem algumas dificuldades, entendeu? Porque a base não se assusta. É muito bom. É, compensa. É muito compensador, porque é muito rico. É muito bom. As ideias são muito boas, assim, de você implementar não só no DCC, como nos demais jogos. E a premissa também dele, até o nome fala, é o Dungeon Crawl Classics. O que significa a masmorra... É, porque Dungeon Crawl... É, porque Dungeon Crawl era aquele estilo de aventura que você ia pra Dungeon. Não era aquela aventura que você ia sair percorrendo um reino de cavalo, de navio. Era aquelas aventuras tipo Tomb of Horrors, White Plum Mountain, que são aquelas aventuras de que você vai lá pra caverna e se enfia lá dentro do buraco pra matar os bichos que conseguem o tesouro, entendeu? Ele é muito calcado nisso aí. Então, dá pra você fazer um estilo de jogo diferente com ele? Dá pra fazer, perfeitamente. Mas só que ele é muito calcado nesse estilo mais clássico de RPG. E mesmo que você não jogue, o que tem aqui vai engrandecer o seu jogo. Seja Dragon Age, seja D&D, seja qualquer coisa que seja lá, qualquer estilo que você queira, GURPS, Vampiro, Lobisomem, etc. Isso aqui vai te dar muitas ideias e vai engrandecer o seu jogo. Isso aqui é muito bom. Mesmo que, por exemplo, como eu falo anteriormente, você não tenha o duplo pra jogar ele, mas compensa demais o que acontece nesse livro, porque é uma referência incrível. E o livro é bom. O livro é todo preto e branco, mas tem ilustrações aqui de artistas clássicos como o Jeff Isley, que fazem muitas ilustrações de D&D. É bem estilo mesmo daquelas imagens dos anos 80, dos anos 90, aquele tipo de jeito de representar as coisas. E ele é todo preto e branco, mas ele é extremamente agradável de se ler, é extremamente agradável de folhear, de ver e tudo. É muito bom. Então, pessoal, é um livro bom, vale a pena. O que tem aqui dentro, mesmo que você não vá jogar, vai engrandecer o seu jogo. Só as propostas que ele faz aqui do sistema de magia já vale o livro todo, tá certo? Extremamente bem feito, extremamente bem escrito, extremamente agradável. Então, a gente recomenda fortemente para vocês, tá certo? A gente não está ganhando com isso aqui, mas a gente recomenda fortemente a vocês. Sim, eu não sei se vai ter o link na Amazon, né? Mas, se tiver, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês adquirirem. E o link para o site da editora também. Realmente é recomendadíssimo, né? E a New Order está com boas promessas, né? É, muita coisa interessante. E já tem muitos jogos bons. Já tem muitos jogos bons, que eventualmente mais no futuro a gente vai falar a respeito. Pathfinder. É, Spotify 2ª edição vem aí, Starfinder. A gente tem Legend of Five Wings, Shadowrun, né? Tem muita coisa bacana. Bom demais. Beleza? Pessoal, nos sigam nas redes sociais, certo? Aqui no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. Spotify! É, Spotify também. E, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, né? Compartilhe com seus amigos. Amiguinhos. Ah, os coleguinhas. E, nos assinem o canal. Aqui no sininho para receber as notificações. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.